Olá, meninas e meninos queridos! Ai, a Bela aqui me falando, aumenta essa voz, aumenta essa voz, eu falo baixo, né? Gente, que bom estar aqui com vocês, eu amo esse dia, era quinta, hoje é quarta, mas esse dia, esse momento de mão na massa, eu adoro! Vocês já sabem disso, né? Mas enfim, hoje a gente vai fazer, esse mês todo a gente tá falando sobre reaproveitamento de material e eu tô fazendo, criando peças pra decorar, não, pra organizar home office ou o seu ateliê ou volta às aulas, enfim. São peças bem bacanas, que dá pra gente usar em diversas situações, porém, a ideia é o home office, né? Já que agora tá todo mundo, bastante gente trabalhando em casa. E o artesanato é bom demais! Então, se você faz como hobby, se você faz pra vender, sejam bem-vindas, meninas! A Sônia tá aqui, quem mais que tá aqui? Gente, minha dificuldade ainda, eu falei pras meninas, não tem como colocar um monitor pra eu enxergar o pessoal do Instagram? Ficou um pouco mais longe e aí eu enxergo menos ainda, se eu puser o óculos eu só enxergo de perto. Cássia, que bom que você tá aí, Cássia, tudo bem? Meninas, sejam bem-vindas, mas vai falando aí, manda pergunta, o que vocês quiserem, porque se passar alguma coisa importante, de mais relevância, alguma pergunta, as meninas correm aqui pra me falar. Então, olha, antes de começar a nossa aula de hoje, eu tava pensando, conversando com as meninas, falei, ah, vamos animar, né, essa turma, vamos animar esse grupo, tem muita novidade bacana vindo por aí, cada dia eu tô falando aqui um pouco pra vocês, mas, bom, enfim, o que eu tava falando pra elas? Vamos fazer sorteio? Então, amanhã vai ter sorteio da live de hoje. Então, quem tiver no Face, no Face é assim, ó, você vai comentar e compartilhar, porque amanhã a gente vai fazer dos comentários que tiverem aí. Quem tiver no Insta, a gente vai publicar no feed as regras, mas então comenta também, compartilha aí com o pessoal, porque aí a partir desses dados, amanhã vai ter o sorteio. Do que que vai ser o sorteio? Sabe aquele extenso de renda que eu usei pra fazer nossas peças lindas? Olha, essa foi a que eu fiz a semana passada, essa outra aqui na semana anterior, olha que gracinha, quem perdeu, quem não viu, né, então essa aqui é uma cadernetinha, que você pode levar na bolsa ou deixar no escritório. Esse daqui com uma caixa de sucrilho, a gente fez esse organizador de pastas, de papéis, e hoje a gente vai fazer o porta-treco. Então, já vai comentando aí, compartilhando com todo mundo, que amanhã, então, vai ter o sorteio desse extenso de renda. Ah, ele não é maior? Você pode multiplicar ele o quanto você quiser. A parte que termina aqui, você vai emendar, ou pode pôr um de frente pro outro, você pode brincar aí com esse seu extenso, dá pra fazer em roupa também, fica bem legal. Então, vamos sortear esse extenso, tá bom? E aí vai ir por carta aí pra você, você vai receber aí, depois me mostra quando fizer os produtos, me marca aí, me mostra, que eu também quero ver o que vocês fazem de bonito, tá bom? Bom, hoje eu vou fazer o porta-treco. Porta-treco a partir de caixinhas que a gente costuma jogar fora aí. Caixinha de leite, caixinha de chá, embalagens que você... Essa daqui era de creme, não sei mais o que aqui, perfume, pasta de dente. Olha, eu já trouxe algumas aqui já decoradas pra gente só finalizar junto. Essa daqui é da pasta de dente. Como ela era muito grande, eu cortei um pedaço. O pedaço que eu cortei aqui vai fazer parte também aqui do porta-treco. Então, eu vou mostrar pra vocês a ideia de como... Esse aqui de caixinha de leite, olha só. Como que a gente vai reutilizar estas caixas. Bom, eu escolhi aqui o método de fazer... Apesar de que a caixa de leite, eu cortei ela aqui na altura que eu queria e encapei ela direto na caixa. Porém, essa caixa aqui, que é a de chá, eu gosto... Como eu mostrei pra vocês, a caixa de sucrilho e outras caixinhas, eu gosto de abrir a caixa pra poder... Essa aqui vem montada aqui, né? Vem montada pra você desmontar, você vai dobrar aqui. Então, eu vou cortar esse fundo. Oi, Bela. É que estão pedindo pra bloquear os comentários de ficar subindo. No Instagram, pra dar pra ver melhor. Então, eu tô tentando ver onde é. Aí, tá. Aí, vocês já me salvam de uma coisa também, né? Desativar comentários. Aqui? Isso. Foi, pronto. Bom, vocês já me ajudaram numa parte. Porque como aqui no Instagram eu não enxergo mesmo, então, eu não vou correr o risco de ficar sem falar com ninguém que tava aí. Então, eu já desativei os comentários, que assim vocês conseguem visualizar melhor. E aqui, oi, Rose. A Rose chegou, Gessiane, Maria do Socorro. Bem-vindas todas. Obrigada por sempre estar aqui comigo. Muito bom a companhia de vocês. Bom, aqui, olha. Como esse fundo aqui é de montar e desmontar, eu vou cortar esse fundo. E vou deixar a parte da tampa inteira por enquanto. É bem simplesinho, né? Muito bom. Às vezes a gente vê várias caixinhas, várias embalagens que são super interessantes pra gente organizar, guardar. Tantas peças, a gente que faz artesanato, tem muito material que precisa de ter lugares pra guardar. Então, não é só porta-treco. Vai a ideia aqui. Bom, ela tem uma emenda aqui por dentro. Todas as caixinhas tem uma emenda aqui. Eu vou começar abrindo. Uma faca é bem bom, tá? Ou o estilete, ele acaba, às vezes, cortando a caixinha. Aí eu vou descolar ela com uma régua aqui mesmo, que já parece uma lâmina aqui. Assim fica bem mais fácil. Gente, me fala aí o que vocês estão achando. Se vocês gostaram da peça que a gente vai sortear depois. Vai me falando aí o que vocês acham. A Sabrina. Oi, Sabrina. Olha só. Então, eu abri essa emenda aqui, ó. Eu descolei. E aí, o que eu vou fazer? Vou colar o meu tecido. Que é claro, sempre falta alguma coisa. Eu olho tudo, confiro tudo e sempre falta alguma coisa. O que faltou hoje, Zamara? O meu papel aqui pra eu passar cola. Mas eu vou usar a minha placa aqui mesmo. E tá ótimo. A cola. Deixa eu primeiro ver o tecido aqui, qual que vai ficar bom. Qual que cabe aqui. Porque eu tenho uma tirinha já do tecido. Eu acho que eu vou colocar essa tira, porque essa aba aqui, ó, que sobrou, vai ficar embaixo do meu... É... Da minha peça. Então, eu vou emendar ela bem aqui. Na hora que eu passar a cola aqui, eu vou cortar bem direitinho essa pecinha aqui. Então, vamos lá. Vou passar direto... O meu tecido cinza. Porque essa caixinha eu nem vou lixar e pintar. Porque esse tecido cinza, ele já cobre, cobre bem essas marcas aqui. É a sugestão que eu dei, que eu mostrei pra vocês a semana passada, de lixar e pintar, é pra tecidos claros, onde vai aparecer. Então, a gente faz aquele procedimento lá. Aqui, então, eu vou forrar com o cinza e o cinza não aparece. Gente, só lembrando pra vocês novamente, a gente tá finalizando aqui um lançamento. Tem várias coisas legais chegando por aí, tá? A semana que vem... Ah, inclusive, deixa eu só explicar, né? De novo. Eu mudei a data pra hoje, porque amanhã eu vou participar do programa mulher.com. Então, por essa razão, a gente mudou pra hoje, pra gente conseguir participar lá amanhã. Mais uma coisa, né? Voltando aí o que eu tava falando. Olha, na tampinha, eu não passei cola. Eu deixei aqui, pra eu cortar rente, ou cortar aqui, dobrar, pra colar o outro por cima, pra dar um acabamento melhor. Deixo sempre um pedaço na parte que eu vou fazer o acabamento aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu posso cortar rente. Então, gente, voltando a mais uma das nossas novidades, que loguinho eu vou mostrar pra vocês e vou falar mais a respeito. Essas semanas aqui das lives, eu já tava comentando, mas ainda não tá absolutamente pronto. O quê? O nosso... Eu vou arrumar aqui pra o pessoal enxergar melhor, ó. Ah, tá. O nosso clube de assinatura. Como que é esse clube? Você já pensou você fazer parte do clube e todos os meses receber aí na sua casa uma caixa contendo todos os itens de alguma peça que você vai fazer, itens e produtos exclusivos que não estão no nosso site, aulas exclusivas desse kit pra todo mundo que faz parte do clube. É um clube, um hobby que a gente ama mesmo, né? Então, esse clube de assinatura vai ser incrível, muito legal. espero que vocês participem dele e aí funciona assim, você faz a assinatura, você recebe todos os meses um kit diferente, um kit novo pra você aproveitar e fazer a peça junto comigo, né? Que aí vai ter uma aula exclusiva desse kit. Você vai aumentar a sua rede de amigos aí com os mesmos interesses, que aí as outras pessoas que fazem parte também, a gente vai ter um grupo só pra essa galera que é muito legal pra gente trocar informações a respeito não só do kit, como tudo que a gente gosta, inclusive o que vocês gostariam também que tivesse. Então, eu tô concluindo isso daí porque o que acontece, a gente tem que ter no mínimo um ano dele pronto pra poder fazer o lançamento. Aí a gente tá terminando alguns ajustes aí pra poder concluir essa ideia muito bacana que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Me fala aí o que vocês estão achando da ideia. Olha, aqui sobrou uma pontinha então eu vou colocar ela pra dentro aqui pra eu colocar cortar aqui um quadradinho bem caprichadinho pra ficar no fundo deixa eu só medir aqui qual que vai ficar mais legal não ficar muito comprido deixa eu tirar aqui uma parte aí aqui ó tá meio desfiado porque eu rasguei o tecido então eu vou deixar aqui em cima da minha base num lugar bem retinho aqui eu vou seguindo a linha que tá aqui pra deixar ele bem retinho e quando eu coloco com a cola ele já não vai desfiar e também ele vai ficar na base vai ficar embaixo da minha peça pronto cortei uma parte aqui vou passar a cola em cima desse tecido onde eu já tinha deixado aqui sobrando e na aba toda aqui da minha caixa dá pra fazer o mesmo em qualquer tamanho de caixa em qualquer coisa essas caixinhas pequenininhas a gente forra com tecido mas você também pode forrar com papel tá quem gosta de trabalhar com papel também ou por ser fazer parte de escritório e tudo mais fica bacana também usar papel caso você queira avisa o pessoal do insta que a gente vai liberar os comentários antes de acabar a aula né ah tá a Ashley veio me falar que então a gente vai liberar aqui os comentários antes de acabar a aula é só no passo a passo mais pra conseguir enxergar melhor mas vai liberar depois e aí se vocês já tiverem perguntas e tudo já pode colocando Maria Cristina no Face falou que usava essas técnicas com papel ou tecido e impermeabilizava com cola mesmo ah muito legal Cristina é isso mesmo então com papel né o tecido eu também até gosto de impermeabilizar ou pra facilitar a limpeza eu gosto do verniz é o verniz é o verniz pra construção é o verniz pra concreto aparente porque ele fica ou pro artesanato do artesanato mesmo tem o verniz acrílico fosco eu prefiro o fosco que vai manter o mesmo a mesma textura mesmo jeito aqui não só do tecido como outras coisas que você fizer ele só vai facilitar a limpeza depois tá é essa reciclagem é bem bacana que a gente consegue utilizar várias caixinhas dura dura até bastante mas de repente se você não quiser impermeabilizar fazer nada disso porque aí deu o prazo de validade dela acabou um período aí você já vai jogar fora tranquilo pode pode fazer isso também olha então nessa parte aqui eu coloquei por dentro essa aba que eu cortei rente assim como estas outras então sobrou aqui um pedaço desta aba que eu não cortei ainda que eu também corto rente aqui que é a emenda gente o que acontece a semana passada eu mostrei pra vocês colocando cola branca coloquei aqui o a fita crepe e esperei secar hoje eu vou fazer com cola quente porque o pedaço é pequeno e aí a gente quer um resultado rápido que é pra eu terminar a montagem dela aqui então eu já deixo aqui ó dobradinho dá pra ver aqui o pessoal do face acho que dá né então deixa ela aqui dobrada deixa eu virar um pouco mais de ver se fica melhor será que ficou melhor? espero que tenha ficado melhor assim ó pra poder ver bom dobro aqui aí eu venho com a cola quente e já coloco a outra parte cuidado pra não se queimar pronto apertei bem aqui o bom da cola quente é que é muito rápido né então pra pedacinhos assim menores eu acho que resolve super bem quando é grandão eu prefiro a cola branca porque tá mais garantida aí você enche de fita crepe e pronto a Patrícia aqui do Face tá perguntando pra que é que é essa caixinha acho que ela chegou um pouco atrasada oi Patrícia Patrícia e todo mundo que chegou um pouquinho depois que não sabe do que a gente tá falando aqui é um reaproveitamento aqui de caixinhas essa aqui é uma caixinha de chá eu cortei o fundo dela depois você acompanha o começo da live caso queira olha essa é uma caixinha de chá essa é uma caixinha de leite isso aqui é uma caixinha de pasta de dente o outro pedaço da caixinha eu cortei vou fazer aqui pra colocar clips a ideia a sugestão de hoje é um porta-treco tá um porta-treco pra home office mas é claro que a ideia vale pra você usar pra organizar as coisas do seu ateliê ou pra organizar material escolar da criançada Maria Chiquinha presilinha tem várias possibilidades aí pra quem tem menino os carrinhos e tudo mais é super bacana inclusive até eles mesmo gostam e podem aproveitar pra fazer esse trabalho aqui com vocês bom agora aqui olha eu usaria aqui a cola branca então eu vou colocar a fita crepe e ela fica aqui no lugar mas hoje a gente resolveu fazer com cola quente então coloco a cola quente por dentro eu acerto aqui pra ficar bem coladinho e peraí tá quente mesmo queimou meu dedo aqui não vazou a cola não é só o calor dela mesmo olha só perfeita já fiz a dobrinha aqui olha como ficou perfeita essa daqui então só recapitulando essa daqui eu desmontei assim como quando eu fiz esse organizador de papéis com caixa de sucrilho que foi a semana passada quando eu fiz essa daqui eu também abri toda a caixa colei tudo pra depois montar agora a caixinha de leite por exemplo eu colei ela toda fechada mesmo dá pra abrir e fazer do mesmo jeito só que aí a caixa de leite ela não tem aquela dobra que aquela dobrinha da caixinha aquele pedacinho a mais você teria que fazer com o tecido é outro processo então eu vou mostrar aqui mais ou menos como que faz com ela fechada deixa eu só pegar um pedaço aqui do tecido e já mostro pra vocês olha se eu for encapar ela toda fechada aqui eu fiz com duas cores então eu fiz primeiro a parte de baixo depois a parte de cima eu fiz aquela barrinha né e coloquei por cima que eu não fiz igual da caixa ali aí coloquei ela por cima aqui então tá bom mas vamos lá você vai pegar um lado aqui uma emenda né onde vai ficar a emenda você já programa antes quais são as caixinhas que vão ficar perto de quem onde que vai ficar essa minha aqui por exemplo ficou faltando um pedacinho aqui sem problema porque eu vou colar quem que eu vou colar aqui essa aqui ela vai ficar bem coladinha aqui ó rente com essa então eu programei pra ela ficar assim essa daqui aqui e essa outra deixa eu virar aqui na frente a outra pequena aqui da pasta de dente eu vou pôr aqui na frente então você programa já eu quero ela de lado quero a outra aqui não quero essa grande quero outras menores porque o que eu quero colocar aqui é o que eu uso mais enfim você vai ver as caixas que você tem e você vai ver o que você quer fazer aqui então você começaria aqui de um lado deixa aqui bem certinho bem rente pode fazer a barrinha com o termocolante como a gente mostrou a semana passada quem não viu vai lá depois entra na live dá uma olhadinha porque é muito fácil e dá um acabamento muito legal então você vai medir deixando pra baixo aqui também tá é que eu rasguei esse pedaço aqui você vai deixar sobra tanto em cima quanto embaixo aí você vai medir que deu a volta toda bacana passa cola num pedaço cola aqui aí passa aqui no outro pedaço cola aqui passa no outro legal deu a volta toda colou aí aqui por dentro você vai passar cola por dentro e vai virar o tecido se já tiver com a barrinha ótimo colou tudo aqui pronto aí embaixo agora vou deixar a sobra aqui pra baixo pra mostrar pra vocês como que eu fiz aí aqui a parte de baixo eu dobro colo aqui ó dobro colo bem direitinho aqui essas duas abas e aí colo aqui e colo aqui simples assim passei toda a cola vai ficar perfeito aqui porque depois a gente vai colar ela numa base também então certo aí essa daqui eu fiz toda ela de cinza porque pra não ter que lixar e pintar com a semana passada mas esse pedaço de tecido aqui ó que eu já tinha feito batido aqui o extenso gente só lembrando tá pessoal do face já compartilha já convida aí as amigas já faz um comentário aí que amanhã vai ter sorteio desse extenso aqui que a gente usou nessa peça pessoal do insta vai tá no feed todo o processo pra quem tá no insta vai ter sorteio nos dois então quem quiser corre e participa dos dois porque quem estiver comentando e compartilhando aí vai ganhar né vai participar do sorteio dessa desse extenso aqui tá bom só repetindo porque quem chegou agora né bom então a semana passada quando eu fiz esta peça na hora que a caixa tava aberta aqui sobrou esse pedaço daqui do meio lembra aí o que que eu fiz então eu encapei a caixinha aqui toda de cinza e deixa eu ver que parte que eu vou colocar como a caixinha é bem pequena ela quase não quase não dá pra ver aqui mas a gente pode colocar um pedaço dela aqui só na frente por exemplo daria pra gente colocar então eu vou passar cola nela nela toda no lugar que eu quero fazer essa parte decorativa aqui podia também vir com o extenso direto no no tecido cinza aqui e fazer o contrário fazer um bater a tinta amarela nele ficaria bem bacana também porque que a gente tá usando cinza e amarelo porque é a cor do ano essa é a cor do ano então se você ainda não sabia qual é a cor que vai predominar neste ano em decoração em roupa em tudo que você possa imaginar o que vai predominar é o cinza e amarelo tá quem que dita essas regras essas cores quem que falou isso a pantone é a empresa que dita as regras de cores que vão estar em alta tem outras tantas cores também gente mas sempre tem uma cor que é a cor do ano deixa eu ver onde tá escrito aqui não tá mas se vocês entrarem no site da pantone e pesquisar lá cor do ano vocês vão ver que é o amarelo e cinza bom agora eu vou cortar aqui esse excesso eu já tinha encapado aqui minha caixinha e eu só quero fazer a decoração dela aqui com o amarelo e o amarelo com o estêncil aqui ficou bem fofinho ficou bem lindo e aí a gente vai fazer tudo combinandinho pro nosso escritório pra nosso home office pro nosso ateliê pra onde você quiser organizar aí você pode fazer diversas cores né essa ideia aqui dessa cor é só como sugestão olha como ficou super bacana e a cola branca é muito bom porque ela de fato impermeabiliza ela não deixa o tecido desfiar então o que que você pode fazer aqui depois que que terminou aqui a colagem você pode vir batendo aqui no cantinho ó aí ele não tem perigo de desfiar porque na hora que a gente for limpar as coisas que vai passar um paninho se ele não tiver aqui bem impermeabilizadinho ele pode desfiar e a cola branca tem a vantagem também que ela fica transparente né então assim que ela secar não vai dar pra ver nada e aí já impermeabiliza a tua peça olha que bacana isso você pode fazer em todas as partes que foi colocado foi cortado e não fez o acabamento dessa forma aqui ó que eu virei aqui eu cortei rente então tudo onde eu cortei rente eu posso vir colocando a cola que aí ela vai deixar impermeabilizado aqui gente vocês estão me ouvindo eu achei que hoje ia chover de novo já fiquei louca falei pronto só falta né aí quando chove aí que vocês não me ouvem mesmo olha como ficou linda outra ideia que eu comentei nas outras aulas é que pra quem gosta aí de brilho né todo mundo acha que gosta aí de brilho você pode decorar com mais pecinhas aqui por aquelas meia pérolas ou colocar strass enfim pode fazer o que você quiser essa é uma das caixinhas e aqui eu peguei um papelão como a gente tá com as ideias aqui de sempre reaproveitar material então eu peguei um papelão esse que eu uso aqui pra fazer a embalagem ele é bem molinho ó dá pra você perceber ele é ondulado e ele só tem uma parte fixa aqui do papel liso geralmente as caixas de papelão elas tem duas né e o papel é mais grossinho então ela fica mais firme esse meu aqui é muito molinho que foi o que eu fiz essa capa de agenda que dá pra você usar caixa do mercado mesmo qualquer caixa que você tenha ou outro tipo de material a Patrícia tá perguntando no Face que hora que vai ser o sorteio se precisa estar na live não vai ter live amanhã e vai ser por volta de umas 4 da tarde Patrícia e todo mundo aí amanhã não tem live vai ser os comentários desta live de hoje então vocês já comentam e já compartilham que depois desses dados que a gente vai pegar e fazer o sorteio amanhã por volta das 4 então por volta das 4 horas aí vocês acompanham quem que vai fazer o sorteio a Ashley e a Isabela que eu estarei lá no programa mulher.com amanhã que vai ser ao vivo então participem aí e torçam né fiquem aí torcendo pra que seja vocês a ganhadora alguém vai ser então vão ser dois sorteios né um no Face e um no Insta participa dos dois logo diga acabando pra gente ativar o comentário ver se alguém tem perguntas ou não não ainda não aí aqui gente ó depois eu usei então esse papelão por ele ser molinho eu fiz uma medida aqui que eu já vou passar pra vocês vou mostrar como que eu fiz e aí eu colei um no outro mas se você usar as caixas de papelão que já vem do mercado e etc que ele já tem a parte lisa dos dois lados não precisa fazer desse jeito eu fiz um sanduichinho aqui então eu peguei uma folha dessa fiz a medida e colei uma na outra que aí ela fica mais firme ó aí ela ficou firminha qual é a medida que eu usei? bom então o que eu tinha determinado aqui caixinha de pasta de dente por que que eu fiz ela tão alta assim? porque às vezes às vezes sempre a régua quando você coloca num lugar assim pequeno ela cai né? então esse aqui é pra eu deixar minha régua mas aí você vai fazer com as caixinhas e com as medidas que atende a sua necessidade então o meu aqui eu programei desse jeito ó então eu programei assim aqui né? só lembrando repetindo pra lembrar que era a parte de cima da caixinha de pasta de dente eu cortei porque ela tava muito alta e aqui eu vou usar pra colocar clips então vai ser esse o meu porta-treco pra eles não ficarem todos soltos aqui eu cortei uma base deixando quase um centímetro nas laterais aqui onde tá liso aqui atrás que também tá liso e aqui aqui tá irregular né? aqui tá irregular deu uns degraus aqui não tem problema é assim que eu vou deixar se você quiser você pode pôr alguma outra coisa você que vai programar o que te atende aí que atende a sua necessidade certo? então antes de colar minhas caixinhas aqui eu vou deixa eu ver se eu tenho aqui eu vou ai acho que vai dar vou fazer a colagem da base gente o que vocês acharam do sorteio vocês gostaram do que vai ser sorteado? aí a gente tava pensando aqui pra animar mais esse povo pra trazer mais gente pra cá toda semana vai ter sorteio bom a nossa live é de quinta-feira caso não ocorra nenhum problema no meio do caminho hoje por exemplo foi na quarta porque todo mundo já sabe que amanhã eu vou participar do programa ao vivo mulher.com então a gente adiantou a live e fiquem atentas aí as novidades a semana que vem tem mais novidades pra eu falar pra vocês que é a última live do mês desses nossos organizadores de home office não perde pra você deixar seu home office completo aí e tem realmente várias novidades chegando gente eu vou ter que colar esse lado porque o ventinho aqui tá secando muito rápido então eu colo um lado se a peça for maior se você tiver no vento no ar condicionado ele seca muito rápido então eu passo um lado aqui quem já tá acostumado com cartonagem e quiser fazer com o rolinho pode fazer sem problema nenhum eu procuro sempre trazer de maneira prática e rápido e fácil pra incentivar quem às vezes acha que não tem muito talento pra isso não tem muita habilidade então eu sempre procuro trazer de uma maneira muito fácil e simples tem uma ferramenta que se chama fio de cabelo acho que foi semana passada ou a outra eu comentei com vocês eu só não tinha pego ele ainda se você tiver usa se você não tiver não tem problema então eu vou fazer dois lados usando o fio de cabelo o fio de cabelo você encaixa ele bem no cantinho ele tem esse degrauzinho aqui na peça que já é pra encaixar bem perfeitinho aqui na parte que você tiver fazendo a sua cartonagem olha aí eu fiz o risco aí eu vou fazer o outro canto faço o risco aqui também que é o que vai marcar onde eu tenho que cortar porque ele não pode ficar rente aqui com o cantinho tá? então desse outro lado eu vou fazer o risco sem o fio de cabelo pra mostrar pra vocês quem não tem noção o que é 3 milímetros pega aqui na régua olha cada cada centímetro será que vai dar pra ver? vai dar não cada centímetro ele é dividido em dois né? que tem um risquinho um pouco maior esses risquinhos são cinco então dois menos do que esse então 3 milímetros é um pouquinho mas você vai marcar aqui mais ou menos 3 milímetros e aí vai riscar a régua fio de cabelo já te dá essa medida certa então você marca a partir do cantinho olha você pega aqui no cantinho marca um pouquinho pra cima aqui ó uns 3 milímetros aí a partir desse pontinho você coloca a régua fazendo uma quina aqui de 45 graus mais ou menos é tudo mais ou menos se você tiver as réguas em média né? mas é isso ó marquei 3 milímetros pra cima dos dois lados e fiz o traço e esse lado já usei a régua fio de cabelo já me deu o espaço que eu precisava vou cortar os cantos pra poder colar aqui quem tá falando comigo aqui pra participar do sorteio ou é só compartilhar isso mesmo ai eu preciso mesmo de um monitor aqui pra eu ficar enxergando tudo que vocês falam comigo né? daqui a pouco pessoal aqui do insta a gente vai liberar os comentários novamente é acho que tá dando pra ver bem né? o face como é que tá? tá dando pra enxergar bem aqui dando pra entender bom agora aqui eu faço primeiro um dos lados tanto faz se é o maior ou o menor você que vai determinar mas eu faço sempre os dois do mesmo lado e passo um pouquinho de cola no tecido no cantinho então viro ele aqui quem tem já a espátula pode usar aí esse cantinho aqui ó que ficou levantadinho você dá uma segurada aqui pode colocar um branquinho pra cola ficar bem certinha na hora de virar o outro lado né? que a gente vai fazer primeiro as duas pontas poderia ser essa parte também mas primeiro faz o mesmo lado o mesmo sentido aqui pra depois virar então a gente faz aqui é bem fácil muito fácil muito simples de fazer olha aí aí aqui mais uma vez por isso que tem que ficar os três milímetros pra conseguir fazer essa dobrinha porque se você cortar rente ele vai ficar o cantinho desfiando já aconteceu isso com alguém aí foi tentar fazer cortou muito rente na hora que você faz a dobra o cantinho fica desfiando então a gente segurando aqui um pouco ele vai ficar legal tem que esperar um pouquinho só mais mas deu agora a gente faz a outra lateral do mesmo jeito vamos passar a cola esticando ela um pouco e passo aqui no cantinho pra ele ficar bem bem certinho aqui aí aqui eu já não vou colocar o grampinho porque ele já deu um acabamento legal olha já ficou perfeito tá vendo então se você colar o de dentro ele ficar com acabamento bacana então quando você vier com a outra parte não precisa mais colocar o prendedor ali são maneiras são maneiras bem fáceis muito simples pra gente reaproveitar material depois ninguém nem acha que isso tudo que foi feito é com reaproveitamento olha que bacana aí essa parte aqui eu vou deixar por baixo você poderia colocar um feltro ou o mesmo tecido deixa eu ver se como é que tá o meu tecido aqui ainda tem mais pra cá vou cortar bem retinho é quem gosta quem é mais detalhista e gosta de fazer tudo na medida pode pode fazer viu gente eu faço um pouco assim mais a olho aí aqui eu vou dobrar bem certinho ó mosca chata e aí deixa eu só ver a medida daqui pra cá aqui eu vou deixar em cima da da minha placa vou seguir aqui a linha que está na placa e aí vai ficar retinho se você tiver alguma dificuldade você pode riscar aí pra fazer a parte lateral eu vou dobrar o tecido e cortar como é pouco eu vou cortar de uma vez só aqui então eu já fiz a marca já fiz já fiz a marquinha aqui onde eu preciso e aí já corto bom voltando a repetir quem prefere mais detalhado todo certinho faz as medidas sem problema nenhum achei que ficou grande ainda aqui vou tirar mais um pedacinho pronto agora passo cola como vai ficar faltando um centímetro nas bordas então eu já venho deixando passando a cola com esse um centímetro a menos aqui muito simples rápido de fazer gente não esquece aí vamos compartilhar para poder participar do sorteio a semana que vem é a nossa última live desse para concluir aqui esse esse kit de escritório de home office vamos continuar usando essa mesma cor para concluir esse aí o mês de fevereiro já tem outra cor que a gente vai trabalhar e outro tema a gente até escolheu mas se vocês quiserem alguma coisa que eu ensine que eu mostre aqui que eu faça junto com vocês alguma outra aula algum outro tema me sugere aí tá bom lembrando que como esse aqui vai ficar na parte de baixo se vocês quiserem colocar um feltro também pode colocar aqui eu pus o mesmo tecido vou deixar ele assim viradinho um pouquinho só para dar uma secadinha aqui olha que rápido que fácil as crianças adoram trabalhar junto às vezes a gente fica subestimando a capacidade deles é muito pequeno eles são surpreendentes eu acho que o que difere a criança que a gente todo mundo que já foi criança um dia faz pouco tempo mas já fomos é é ousadia de tentar às vezes a gente até consegue também tantas coisas mas a gente não tem a ousadia de tentar a gente tem o medo o medo paralisa a gente aí não dá certo mesmo então vamos tentar agir um pouco mais como as crianças com ousadia tentar o máximo que pode acontecer é não dar certo aí você tenta novamente de outra forma aí o erro é muito bom o erro é muito construtivo porque aí você vai ver o que foi e aconteceu de errado pra você poder corrigir se a gente fica numa posição sem tentar nada a gente não consegue adquirir experiência a gente não consegue evoluir em vários aspectos e no artesanato eu sei que tem muita gente que às vezes tem medo de arriscar de fazer mas não tenha medo porque se der errado simplesmente depois você acerta você vai ver onde que você errou pra depois você corrigir bom eu vou fazer ele virado pra mim depois eu viro aí pra vocês tá bom então eu só vou marcar aqui um cantinho pra eu não me perder na hora que vier com a cola porque se não eu corro o risco também não estou nem enxergando o pinguinho aqui que eu fiz deixa eu marcar mais pra cá esse eu não vi mesmo deixa eu pôr o óculos achei tava pequeninho agora eu vou pôr cola quente aqui embaixo e encaixar aqui aperto bem ele aqui por dentro pra fixar bem e boa bom como que era aqui marco os cantinhos cuidado eu marquei um pouquinho pra dentro pra não ficar aparecendo aqui então coloco a cola quente e colo aqui vou liberar os comentários do insta tá se alguém tiver alguma pergunta sobre o sorteio joia a bela já está liberando aí os comentários não consigo enxergar se tem pergunta eu já vejo a patrícia no face falou será que vai ter feira de patchwork em Limeira esse ano e se você vai se tiver então patrícia ainda está muito incerto tudo eu não sei realmente se as feiras vão acontecer ainda esse ano eu acredito que sim porque pelos boatos de vacina e etc mas não sei como a vacina também é um pouco incerta no caso a gente ainda não sabe também não sei te falar se eu vou ou não morrendo de saudade gente morrendo de saudade de vocês das feiras ah é tudo de bom né vamos ver vamos ver ainda não tenho essa resposta não da onde você é patrícia aqui de perto eu estou em São Pedro é perto de Limeira perto de Piracicaba é mas eu sempre participava mesmo quando estava morando em São Paulo né as feiras eu já fui em feira no sul olha só aí aqui eu dou uma afastadinha aqui ó coloco um pouco de cola pra eles ficarem fixos aqui é poderia pôr uma fitinha né entre as emendas eu quis um pouco mais clean esse daqui eu poderia ter feito até com com o extenso nessa parte aqui de cima ia ficar bem legal mas deixei assim sem o extenso mesmo só essa caixinha aqui né que a gente fez hoje que ela não estava na conta aqui mas poderia ter posto ela neste lugar aqui mas tá bom ela não estava não estava contando com ela olha que rápido que fácil que bacana que ficou esse porta treco aí agora é só você colocar suas coisas deixa eu pegar aqui ó clips vou pôr nessa pequena aqui nessa maior o clips também bem gigantão olha só que fácil que rápido eu espero que vocês aproveitem a ideia olha que lindo que bacana que ficou levantei aqui para os comentários ali não atrapalhar espero que vocês tenham gostado agora eu vou tentar ler aqui as perguntas vão perguntando aí que aí eu já vou respondendo deixa eu só montar aqui nosso ainda não terminou tá semana que vem vai ter mais mas vamos vai ter mais do kit aqui olha que coisa linda esse home office tá bonito tá bonito não tá vamos lá gente vocês têm alguma pergunta alguma dúvida alguma sugestão a bela veio me ajudar a ler porque tá longe eu não consigo tem como pôr um monitor pra mim não bela a gente tava conversando sobre isso se tem como eu não sei ainda a gente vai pesquisar né porque se não esse daqui eu fico lá perto assim tentando olhar meu óculos é só pra perto aí se tiver longe assim como as letrinhas são pequenininhas eu não enxergo mas vamos lá deixa eu ver aqui o que estão falando muito criativo ótimo reaproveitamento legal né Márcia ai Patrícia obrigada aquilo ali eu já não enxergo ai meu Deus cadê vamos ver vocês não tem dúvida que bom que vocês estão todas muito ótimas deu pra entender bom ah voltamos aí bom então só pra me despedir de vocês muito obrigada por ter ficado comigo até o fim então a semana que vem tem mais e amanhã tem o programa ao vivo quem conseguir acompanha lá tá bom beijo o que a Elza falou esse estêncil de renda é lindo é mesmo né Elza então amanhã tem o sorteio também amanhã às quatro horas vai ter o sorteio então já corre aí pra participar pra compartilhar já fala pra todo mundo quem fez os comentários aqui boa sorte que logo vocês vão receber esse estêncil incrível de renda vai receber esse modelo e depois eu vou mostrando outros um beijo obrigada gente a gente